Oi amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a podóloga Kelly Freitas e quero te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, solta esse aviãozinho aí pra galera, que aqui vai ter vídeos diário, à noite, a partir das 21 horas. E eu quero deixar o convite pra você se inscrever. Beijos da Kelly! O incômodo que a senhora sente mais é aqui ou na frente? Na frente. Aqui, né? Sim. Aí que tá o incômodo. Tem vezes que ela dá, assim, uma pontada, porque eu falto é deitar, às vezes. Essa pontada é normal, porque a espícula tá aqui dentro. Então, todo movimento que a senhora faz, ela vai, é como se ela estivesse espetando, entendeu? Sim. Doga! Tem 거는? Tempo. Tempo. Estou só verificando se aqui tem pele, tá? Tá incomodando alguma coisa? Qualquer coisa você não me fala, tá? Vai dar uma pressãozinha, só que é rapidinho, tá? Tá saindo, porque eu não posso deixar quebrar, vou começar a tirar agora, porque tem muita pele, pronto, tá saindo. Porque quando tem unicorpose o cuidado é maior para não quebrar, prontinho, saiu. Tudo bem aí, tá? Pode relaxar que já foi. Já vou mostrar. Eita, o tamanho, viu? Por isso que quando eu tava aqui, a Sarah tava sentindo, ó, que tava espetando, viu? Chega, eu tava aqui que não aguentava nada.